Levantamentos apontam, os brasileiros vão gastar menos neste Natal. Mesmo assim, os shopping centers de Mato Grosso estão otimistas. Eles apostam em um aumento de até 10% nas vendas do período. Mas será de onde que vem toda essa confiança, mesmo em época de crise? Um levantamento da Boa Vista SPC constatou que 81% dos brasileiros pretendem reduzir os gastos com presentes neste final de ano. O consumidor está desanimado, mas os shopping centers da capital estão encarando com confiança em seu comportamento. A gente entende que a intenção, como diz a palavra, é uma intenção. Ela não é necessariamente a parte concreta de consumo. Então, o nosso desafio está em trazer esse cliente para o shopping e aqui traçar algumas estratégias atrativas, através de bons preços, de um clima bacana de Natal, que faça com que essa intenção seja mais positiva. Para atrair os consumidores que não estão tão otimistas com o Natal deste ano, os shoppings apostam em um combo infalível. Novas lojas com opções diferenciadas e preços justos. Até lá, inclusive, as lojas investem em liquidações e queimas de estoque. Nós teremos aí uma Black Friday, que está chegando agora, muito forte, né? Nessa sexta-feira. Na verdade, ela é mais forte na sexta, mas ela fica o fim de semana. As lojas estão muito bem preparadas. Inclusive, novas lojas que já abriram suas portas no shopping. Seria como liquidação, a gente diria, a última do ano, né? Na sequência, a troca de estoque para atender ao Natal. Mas a Black Friday já é uma oportunidade de antecipação de compra. Os lojistas de shoppings estimam uma alta de até 10% nas vendas e de 15% no fluxo de pessoas neste período de Natal. A gente acredita que, em função do bom resultado do Dia das Crianças, que a gente teve um crescimento de 5%, nós acreditamos que esse crescimento de 10% vai ser alcançado. Desde já, lojistas e colaboradores se preparam para este, que é o ponto alto do comércio em todo o país. Vamos prestar um treinamento aos nossos colaboradores. Caixa, estoquista, vendedor, para que eles estejam preparados para atender durante o Black Friday e durante o período de Natal também.